Joga, Brasil! Gol! 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 As coleguinhas mais amadas do Brasil Se morrem de nação Ei! 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 Soca, boy! Canta aí! Eu te cararei Nós sentaremos juntos, prende E de voltadas vamos Mesmo que faça toda a minha vida Eu te cararei Nos teus olhos, não existe amor No teu olhar, antes eu voltarei Mesmo... Vem com a gente e joga, vai! Sem me dar conta, eu regresso Quando eu peço, eu confesso Espero que o guardão nos deixe mal bem Por isso eu rezo, eu rezo Eu sou sincero, eu te prometo Não me olha hoje E abri essa porta Aí te digo Se você for, não volta No dia 7 de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela Eu confesso Eu só queria te ver Segura! Ficar com você Pra te dizer Só quem tá feliz de ver as duas aqui Eu joga a mão pra você Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de voltadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te cararei Nos teus olhos, não existe amor No teu olhar, antes eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu não quero nada Se vou cantando com a luz Porque a guerra me tirou Eu não sei lá Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Se vou cantando com a luz apagada Porra, Caju Joga esses dois braços pra cima Joga a mão pra cima e grita Pou, pô, pô, pô Que coisa linda, gente As mais amadas do país Simone, Simone e as coleguinhas Que brancos? Música